Olá, eu sou o Fernando Guerreiro, sou o autor dos micro-contos e sou contador de histórias. Visto que neste momento não se pode sair para a rua para contar histórias a ninguém, a história agora é outra, eu vou-vos contar algumas histórias, vou fazer uma mini-sessão de contos e espero que vocês gostem e quando tudo isto passar, espero que nos encontremos por aí a algurtes. Portanto, cá vai! Era um homem de hábitos e todos os dias fazia exatamente a mesma coisa. Quando começou a namorar com ela, combinaram a encontrar-se todos os dias no quadro da igreja. Combinaram-se porque cada campanada daria um beijo. Ele combinava todos os encontros para o meio-dia e ela gostava. Diziam que ela tinha um coração de pedra. Ele não se entrontou, pronuncia-se a ela e esculpiu-me o amor perfeito. Este foi antes do teletrabalho. Desde que ela por ali for a trabalhar, que era evidente a cumplicidade que existia entre ambos. Sempre começaram a troca de olhares e palavras doces. Até que numa tarde, numa reunião ou dois, tocaram os primeiros beijos e afagos. Tudo aquilo se passou durante o horário do expediente. Mas para ambos, foram horas extraordinárias. Os olhares entrelaçaram-se e as pulsações de ambos aceleravam mais que um carro de alta cilindrada. Apaixonaram-se com tamanha rapidez, que o polícia que por ali passava multou-nos por excesso de velocidade. Ele tinha a magia da lua e ela tinha a energia do sol. Quando se conheceram, foi um eclipse à primeira vista. Agarraram-se um ao outro e nunca mais ninguém os viu. Nunca foi um crente. Sempre renegou qualquer tipo de fé. Acreditava inclusivamente ser a criatura mais ateia à face da terra. Mas tudo isso mudou no dia em que a viu nua pela primeira vez. A partir de então, passou a acreditar que Deus existe. E que os anjos, afinal de contas, têm acesso. O cantar dos melnos anunciava o romper da hora. Pegaram-nos as malas e fizeram-se ao caminho. Quando o sol nasceu, já não os encontrou ali as sombras. Pela frente, têm a incerteza do destino. E a certeza de que um dia voltariam ali para ouvir cantar aqueles melnos. Abraçou-a como se fosse a última vez e beijou-a como se fosse a última. Em princípio, tudo tem um fim. E eles fizeram-me tudo para nunca lá chegar. Agora, visto que nós estamos em casa e existem muitos casais, casais apaixonados e há que renovar a paixão, eu queria que todos vocês dessem as mãos, olhassem olhos nos olhos, porque este micro-ponto é para todos vocês. Então cá vai. E ele era feio. E ela era feia. Mas juntos faziam um lindo casal. E assim foi, amigos. Aguentem forte e brevemente estaremos a fazer aí a festa nas ruas de São Brás do Alportel. Até breve. Tchau. Tchau.